O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 19 de agosto. Nova fase da campanha de vacinação contra a variante XBB da Covid-19 vai até domingo. Bondi de Santa Tereza tem recorde de usuários. Mostra de cinema árabe feminino tem exibições no centro do Rio, de Niterói e também na Baixada Fluminense. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. No fim de semana teve futebol aqui na TV Alerj. O Maricá empatou com o Olaria no primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Carioca. O repórter Paulo Vitor Viviani acompanhou a partida e traz os detalhes. Olá, para você que acompanha a TV Alerj, nada decidido ainda na Série A2 do Campeonato Carioca. Nesse primeiro jogo da final, no estádio da Rua Bariri, 1x1 para Olaria e Maricá. A equipe do Tsunami abriu placar na primeira etapa com o Filipinho, camisa 7. Na segunda etapa, o Olaria empatou com o camisa 9, Macario. No domingo, a grande decisão, a partir de 2h45 da tarde. O PROCON do Rio vem recebendo denúncias sobre a venda irregular de óleo lubrificante e montou uma operação conjunta com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Na ação, foram feitas fiscalizações em distribuidoras de óleos lubrificantes na Zona Norte do Rio. Só em maio, o PROCON do Rio já tinha encontrado mais de 1.300 litros de óleo automotivo impróprios e durante esta última operação, 270 litros de óleo foram apreendidos. O material estava em um galpão em bom sucesso. O responsável pelo galpão foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos. Durante a operação, os fiscais também encontraram produtos vencidos e com registros falsificados. Todo o material foi descartado de forma correta para não poluir o meio ambiente. De acordo com o presidente do PROCON do Rio, esses produtos geram prejuízos materiais ao consumidor. Esses produtos são considerados impróprios conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, há uma falha na informação passada ao consumidor, fazendo acreditar que o produto é devidamente registrado, violando o artigo 6º do CDC. É importante que os consumidores verifiquem se o produto tem o registro da ANP e, se possível, consultem no site da ANP, na parte de lubrificantes, se o produto que pretende adquirir possui registro válido. As denúncias para o PROCON do Rio podem ser feitas através do WhatsApp. O número é 21 97 915 4700. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Vai até domingo a vacinação contra a variante XBB da Covid-19 para todas as pessoas com 5 anos de idade ou mais. Nesta nova fase da campanha, é preciso ter tomado a dose anterior da vacina contra a Covid há pelo menos um ano. O imunizante previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela doença. A vacina está disponível em 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade. Além do Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite. E também no Supercentro Carioca de Vacinação, Unidade Campo Grande, localizado no Parque Shopping, que abre todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial. Os bondes de Santa Tereza fecharam o mês de julho com recorde de mais de 67 mil usuários transportados. É a maior marca em 5 anos. Mais motorneiros foram contratados, houve redução dos intervalos entre a passagem de um bonde e outro, e novos postes foram instalados no trajeto do ramal Paula Matos, que também recebeu asfalto. As obras, iniciadas em janeiro, visam a reativação completa dos dois jamais existentes e têm previsão de conclusão até o fim do ano. Vai até domingo a quarta edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino, com exibições gratuitas de 27 filmes dirigidos por mulheres. A mostra visa combater os diversos estereótipos associados ao mundo árabe e divulgar sua rica cinematografia, pouco conhecida no nosso país. Em Niterói, a mostra está sendo exibida no Cinearte UF, no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Duque de Caxias, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e no Golmea Galpão Criativo. A programação completa está no site www.cinemaarabefeminino.com. Hoje é dia nacional do ciclista e para falar sobre a data, nós convidamos um dos integrantes da diretoria da Associação de Ciclistas do Rio de Janeiro, Luan Gomes Ferreira, que está com a Flávia Espíndola. Bom dia, Flávia. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Alerje. É isso mesmo, essa data remete à morte de um ciclista no trânsito, em 2006. Então, ela também faz a gente refletir sobre a segurança no trânsito. Eu estou aqui com o Luan Gomes. Luan, fala para a gente qual a importância dessa data e por que ela foi criada de fato. Então, ela foi criada em 2018 pelo Congresso Nacional e remete muito a nós ciclistas como justiça e que não haja impunidade nos crimes de trânsito. Como você bem citou, nessa mesma data ocorreu um acidente fatal em uma das Alamedas de Brasília. O motorista estava embriagado, não prestou socorro a esse cicloativista, que era um ciclista que contribuía para o ciclismo local. Isso causou muita indignação com os ciclistas e surgiu essa data em âmbito nacional para que se reflita sobre a condição do ciclista e a importância de ter um respeito no trânsito. E isso não passa só pelo ciclista, passa pelo pedestre, passa por toda a cadeia do trânsito. E qual é a realidade do ciclista que vocês enfrentam hoje, né Luan? Você chegou aqui de bicicleta, costuma fazer muito trajeto para o trabalho e para os estudos também de bicicleta. Qual a realidade de vocês hoje aqui no Rio de Janeiro, as dificuldades que vocês enfrentam e também a importância de ligar ciclovias e os principais modais de transporte? A principal dificuldade que passa por todas as esferas governamentais é entender a bicicleta como de fato um veículo de transporte. Hoje ela está muito vinculada ainda a um mero instrumento de lazer. E a gente sabe que as grandes cidades do mundo, que evoluíram na questão da sustentabilidade, foram investindo na bicicleta. Então, vou dar o exemplo, meu caso particular, eu sou morador da Ilha do Governador. Qual é a dificuldade nossa, ciclistas, né? As ciclovias não se conversam, não se integram com modalidade de transporte. Então, eu, por exemplo, na Ilha do Governador, em termos de bicicleta, estou ilhado. Não tem uma rota ciclável que conecte a ilha ao continente, por exemplo. E isso se espalha em outras regiões da cidade. Então, você tem na própria cidade do Rio de Janeiro, a zona norte, um pouco isolada das demais zonas da cidade, né? Então, a principal dificuldade é entender a bicicleta como um meio de transporte e investir numa infraestrutura básica para que não só quem já utiliza a bicicleta continue utilizando de forma segura, mas incentivar aqueles que não fazem uso da bicicleta justamente por não sentirem seguras. É pensar que a bicicleta vai além de um meio de transporte também. É investir em saúde e preservação do meio ambiente também, né? A gente está vendo muitos desastres aí devido à mudança climática. Então, é importantíssimo cada vez mais investir também nesse meio de transporte por conta de todos os seus benefícios, é isso lá? Com certeza. A bicicleta é um veículo que tem o poder de ajudar a si mesmo, né? Você vai estar fazendo indiretamente uma atividade física. Então, vai melhorar a sua saúde no médio e longo prazo. E tem o poder também de ajudar os outros, né? Uma pessoa que deixa de utilizar o carro para utilizar a bicicleta, é um carro a menos no trânsito, é um carro a menos ocupando uma vaga de trânsito, né? De estacionamento. Então, a bicicleta tem esse potencial, esse poder de ajudar a si e ajudar os outros. Usar a cidade como uma forma geral. Agora, infelizmente, a gente ainda vê muitos acidentes de trânsito envolvendo ciclistas, né? O que a associação vem fazendo aí para reverter esse quadro? Então, os ciclistas, da mesma forma que nós temos nossos direitos, né? Então, os ciclistas têm o direito de pedalar pelo bordo da pista, né? Isso precisa ser falado constantemente, porque a gente ainda verifica a ignorância no trânsito de empurrar a bicicleta, o ciclista para a calçada. E a calçada é o lugar sagrado do pedestre, né? Então, nós temos o direito de andar na via, temos preferência sobre os demais veículos e não é só questão de preferência, é questão de necessidade. O maior tem que proteger o menor. Então, da mesma forma que nós temos esses direitos, nós também temos os deveres. E quais são esses deveres? No trânsito, o mais importante é a vida, né? E a vida no trânsito, o mais frágil é o pedestre. Então, o ciclista precisa respeitar o pedestre, precisa respeitar a faixa de pedestre, não pode pedalar sob as calçadas. E as calçadas que tiverem, né? Forem de faixa compartilhada, é transitar em velocidade compatível, né? Hoje já há um consenso, vamos dizer assim, nacional de que há uma velocidade limite nas ciclovias, né? Então, a gente não pode pedalar acima de 20 km por hora. Alguns municípios já saíram na frente regulamentando essa questão, mas os ciclistas que querem e precisam pedalar na velocidade superior, precisam treinar, existem áreas específicas para isso, né? Então, como associação, a gente cobra muito dos ciclistas também que utilizem o equipamento de segurança, que estejam sinalizados no trânsito, que façam devido a sinalização quando virar à esquerda, quando virar à direita, quando parar, a bicicleta não tem seta, né? Então, a gente é muito na comunicação. Então, cada ciclista que participa dos nossos eventos, que se associa, a gente entrega um material que se chama CTB de bolso, que nada mais é do que um compilado dos direitos e deveres dos ciclistas, entrega para esse ciclista, e, meu irmão, você vai ler isso aqui, vai entender qual é o seu papel no trânsito. Tá certo. Agora, para fechar, então, aí, quais são as expectativas de vocês aí, né? Suas expectativas para o futuro ciclístico, principalmente nas cidades? É, a gente espera, né, que cada vez mais os municípios, com a participação principal do Estado, conversem, né? Para que a gente, de fato, utilize a bicicleta como modal de transporte, né? E perceba o seu impacto positivo, né? Então, assim, eu sei que é difícil no início, muitas pessoas, caramba, tá tirando vaga de estacionamento, não vou conseguir estacionar aqui, mas experimenta, vai de bicicleta. Você vai ver como é que você vai perceber a cidade muito melhor, né? Pesquisas no mundo todo já comprovam que o ciclista, ele gasta mais do que a pessoa de carro, porque ele sente o cheiro da pipoca, ele sente o cheiro da padaria, ele para, ele compra uma água, ele compra um doce, e você de carro, muitas vezes, não consegue fazer isso. Então, a minha expectativa para o futuro é de que o Estado entenda a importância da bicicleta e que incentive cada vez mais o seu uso, não esquecendo da questão da educação no trânsito, né? A gente precisa muito de que a questão do trânsito, não só pela questão da bicicleta, passe pelas escolas, né? A gente precisa criar no Brasil uma cultura de educação no trânsito, desde lá do fundamental até o ensino médio. Como que a LERJ, uma casa legislativa também, pode ajudar incentivando o ciclismo no Estado como um todo? A LERJ já contribuiu bastante, né? Nós temos várias leis já pró-bicicleta e uma sugestão que nasceu dentro da associação é que vá um pouco além, né? A gente carece muito aqui no Estado do Rio de bicicletários. Então, uma sugestão que nasceu aqui da associação da Sérgio é que a gente defina um limite mínimo para bicicletários dentro de estacionamentos privados. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um shopping center com 100 vagas de carro que eu tenha pelo menos 10% dessa capacidade destinada para bicicletas, né? Então, isso pode virar um projeto de lei, virar uma lei e se espalhar para todo o Estado para que a gente tenha pelo menos um lugar seguro para deixar a bicicleta, né? Hoje, a gente está aqui no centro do Rio de Janeiro o que você mais vê são bicicletas fixadas nos postes, nas árvores, né? E que se a gente der o mínimo, né? Um mínimo de incentivo, de infraestrutura as pessoas com certeza vão utilizar mais a bicicleta. Muito obrigada pela sua participação, viu, Luan? Vicente, eu confesso que eu não venho para o trabalho de bicicleta mas o meu deslocamento com a minha filha, ele se dá muito de bike, né? Eu levo ela para a escola de bike, busco de bike e assim, realmente, essa sugestão do Luan faz um pouco de sentido porque eu concordo que seria importante aí investir em mais bicicletários na cidade e no Estado como um todo então fica aí a sugestão, voltamos com vocês ao estúdio. É verdade, Flávia, precisa muito da infraestrutura, né? Principalmente a Zona Norte que não tem ciclovia nenhuma praticamente nenhuma, ele mora na Ilha do Governador teve que pegar barca com a bicicleta e para vir para o centro do Rio de Janeiro então é preciso fazer a integração de toda a cidade e as cidades pequenas, muito fácil de você fazer uma ciclovia nas cidades menores, né? O Rio de Janeiro é complexo, a gente sabe disso mas é preciso pensar no futuro, no meio ambiente e na nossa saúde. Obrigado, Flávia, agradeço ao Luan pela entrevista bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado aqui na tela você vê areal com sol tempo nublado, quer dizer, 22 graus Miguel Pereira também nublado, 21 graus Cardoso Moreira nublado, 21 graus nesse momento São João da Barra também nublado, 21 graus vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro, você vê aí a Baía de Guanabara o tempo amanheceu com sol, aquela névoa de sempre pela manhã muito movimento na ponte Riniterói nesse momento nesse momento faz 22 graus e a máxima prevista para hoje é de 36 graus Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje O Bom Dia Alerje termina aqui se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade é só acessar nosso e-mail tvalerja, arroba, alerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã! Tchau, tchau!